Oi gente, eu sou o Fênix e bom, eu já fiz um monte de vídeo de Minecraft realista, só que dessa vez eu gastei 5 dólares nesse mod e nessa textura que dizem que são ultra realistas. Então é isso, vamos ver se vale a pena. Fica até o final pra você ver toda a textura e ver se vale a pena pagar 5 dólares nela. Bom dia, Leco! Fala, menino! Leco, Leco! Você é calvo! Você é calvo! Não, você é calvo, Fênix. Você tem 21 anos e já é calvo, cara. Eu teria vergonha disso. E eu com meus 23, estou chegando lá. Só pra deixar o cara, o Leco tem 47, tá? Só pra você saber. Leco, hoje eu vou deixar o Minecraft realista, Leco. Porra, de novo? Hoje eu vou te mostrar a melhor textura realista do Minecraft. Nossa! Eu juro, eu tô falando sério, eu tô falando sério. Não, certeza que vai aparecer na tela ali, ó. A melhor textura do Minecraft. Será que apareceu? Você que tá assistindo o vídeo, ó, vai se fuder. Que isso? Que isso? Do nada! Não fizeram nada pra você, cara. Você é um merda. Queria pedir desculpa pra quem tá assistindo aí. Comenta aí pra eu saber. Talvez o Paulo... Ô, Fênix. Oi. Seu Paulo tem 400 mil, Fênix. Fiquei a saber dos outros por quê. Beleza! Isso é inveja. Você tem um pouco pequeno. Leco, o melhor é que hoje eu vou te mostrar, tipo, cinco modzinhos que vai adicionar massas que são excluídas pelo Minecraft. Mais letrinha na tela, cinco mods. Nossa! O editor querendo... Filha da puta! Ele quer me matar. Porra! Leco, a primeira coisa é... Vamos dizer que a gente é um jogador novo que não tem skin. Tem a skin do Steve padrão, certo? Camiseta azul, blá, blá, blá. É verde. Foda-se, entendeu? Pra quê? Pra quê? Prazer na minha história. Ué, você dá o tônico? Tinha um pelo na minha boca. Eu passei meu saco. Leco, vamos dizer que a gente acabou de um jogador novo. Acabou de começar o jogo e tá com a skin do Steve aqui. Copiou na boca. Steve de cabelo curto. Steve aqui, entendi. Meu Deus do céu! Steve de cabelo curto, sério. Se você... Se você tivesse cabelo longo, você não ia se sentir fora da bolha do Minecraft? Você não ia gostar de socializar? Eu sei que você gostaria, Leco. Por isso eu trouxe um mod pra você. Eu trouxe um mod aqui pra você, aonde adiciona. Isso aqui, ó. O que é isso aqui? É a mágica do realismo. Com a tesoura? Sim, Leco. Sabe o que você pode fazer com essa tesoura, Leco? Leco. O que é isso? Ó o cabelão do pai. Ó o cabelo do pai, como vai? Você faz isso por um pira, mano. Fala se isso não é realismo, Leco. Nossa, totalmente real. Sente o realismo. Eu me sinto totalmente real. Gostou do realismo? Sim. Pois é, e só melhora a partir daqui, Leco. Tó, tó. Bota aí um penteadão show. Como que eu faço isso? Cadê o cabelão, Leco? Eu tô de cabelo novo? Nossa, Leco, tá muito da hora. É meu cabelo normal. Eu sei, Leco, você é um bosta. Vai em custom hair. Eu tô em custom hair. Clica em custom hair. Custom hair. Aí lá embaixo não tem preset zero? Ah, tem. Aí, olha como não está, Leco. Aí, ó. Entendi. Meu Deus do céu. Ah, eu vou com esse. Ele tá de moicano. Eu tô de moicano. Agora sim, Leco. Eu sou um Black. Meu Deus, quem fala assim, velho? Leco, fala assim, a gente não tá no extremo do realismo. Você nunca teve moicano nessa vida? Nunca tive moicano na minha vida, você acredita? Ah, eu já tive bastante moicano na vida. Ah, eu não sei se me foda. Olha só, olha só. Segura essa espada. Segura. Segura. Ó, agora muda o quadrado da hotbar. Ó, agora aperta F5. Olha só o seu quadril. O que tem no seu quadril, Leco. Ah, tô vendo. Leco. É, o rolo. O que? Leco, realismo. Não, isso é bacana. Você entende o realismo? Mano, podia estar nas costas também, para fazer tipo um espalhachinho. Puxar nas costas. Entendeu? Eu bebi água aqui agora e lembrei de um bagulho. Ah. Na sua garrafinha, ela tem o biquinho? Como assim o biquinho? O biquinho para mamar mesmo, sabe? Tipo, mano, como se fosse uma teta. Sabe? Ou ela é só tipo a rodelona aberta. É a rodelona aberta. Certo, mano. Você coloca a sua boca inteira, assim, ó. A dúvida do cara. Ô, mano, você só faz assim, ó. Eu faço assim, ó. Tipo... É, foi a boca inteira? Não. Eu deixo como se fosse para entrar um ar, entendeu? O biquinho, isso. É, para entrar um ar. Se não, a garrafa fica tudo... Só para deixar claro também, eu tenho preconceito com essa garrafa de água aqui da Cristal. Porque ela é uma merda. Ela amassa de qualquer jeito. É horrível. Eu bebo assim e eu não... Mas sabe por que ela é assim? Porque se ela for para o mar, ela se acompanha mais rápido que o plástico duro. Você está querendo uma tartarugas. É isso que você quer fazer. Reclamando da Cristal. Fica fazendo garrafas desse jeito. Você é um merda. Leco. Leco. Ah, você chamou uma tartarugas. Seu desgraçado, você não criativa. Eu não consegui nem te acertar, mano. Num dropou canudo? Como assim? Ele dropou a garrafa. Está explicado aí. É isso. Leco, você viu que eu também instalei o modzinho lá de biomas? Vocês não vê? Essa árvore não é normal. Está vendo? Elas têm uns formatos mais bonitos. Eu vi de pinheiros. Olha essa log aqui. Olha como ela é... Tem formatos de pinheiros. Como ela é morta. Está vendo? Morta? É cinza. Está vendo? Isso não é incrível? Não. Achei bem merda. Olha, Leco. Aqui, olha que bonito. Está vendo? Olha aquelas árvores ali. Traz biomas. Está vendo? Não é bonito esses biomas? Olha aí. Olha que da hora. Que da hora mesmo. É roxo, mano. Nossa, é bonitão. Parece que eu não tirou dois tapas na cara. Sim. Por quê? Ah, e tem as amarelas, Félix. Nossa, isso aqui é muito da hora. Olha isso. Olha esse campo. Não, esse campo é show. Fala. Sim. Não, é. Mano, me lembra muito aqueles filmes que a pessoa sai correndo com cachorro. Sim, tipo de braços abertos. Sim, o cachorro morre no final sempre. Leco, eu acho que eu cansei de brincar, Leco. Vamos parar de brincar? Vamos mostrar o real realismo? Você não está pronto por o que está por vir. Letras na tela. Flam, flam, flam. Você não está pronto. E música forte. Você não está pronto. Leco, está com o mod aí? Eu paguei 5 dólares no mod, ok? Queria dizer, foi 5 dólares. O dólar está 5 reais. Então, por favor, clica no gostei e se inscreve no canal para eu poder alimentar a minha família. Estamos todos chorando no porão, por favor. Eu não paguei nada. Olha só, se você for lá no inventário, você vai encontrar um monte de bloco roxo. Você também está vendo os blocos roxos? Sim, estou vendo. Mas é porque o mod a gente pode instalar, só que a textura a gente tem que comprar. Então, eu comprei aqui. Nossa, que merda, né? Pois é. O cara fala, toma aí meu bloco roxo. Toma e sofra com bloco roxo. Tudo bem. Coloca aí, Leco. Vou colocar aqui também. Carregando. Eu nem sei o que eu coloquei no chão. A gente vai descobrir agora. Aí, foi, Leco. Meu Deus. Aí, foi também. Ah, é para você sentar, Fênix. Mas o que é isso? Tem quatro potes, hein, Leco? Isso, Leco. Olha isso, Leco. Meu Deus, mano. Aí, isso é para você, para mim, sentar. Está vendo? Senta, senta, senta. Tá, calma. Tem muito bloco. Right, click here. Leco. Eu falei que estava redondo. Ué, está roxo. Era para ser uma bicicleta. Eu estou vendo na sua mão. Por que está na minha mão e está roxo? Foi cinco dólares, velho. O que é isso? O que mais? O que mais? É uma entidade. É verdade. Meu Deus. Como assim? Oh, Leco, eu vou malhar. Caralho. Vou malhar. Você viu que é melhor na sua vida? Eu vou. Fênix. Oi. Tem uma torradeira. Não é possível que tenha uma torradeira. E tem, finalmente, um forno. Cadê o forno? Aqui. Meu Deus, é bonitão. Dá para ligar e desligar? Não, dá para mudar de cor. Não, não estou entendendo nada. O que mais tem aqui? Tem chuveiro, tem o fogão. Nossa, ele é muito maior. O que é isso? Diz que tem esse carro. Diz que tem esse carro. Por favor. Que carro? Tudo branco. O que é isso? O que? O que? Eu estou vendo nada. O que é isso? Eu estou vendo nada. Eu estou vendo nada. Eu estou vendo nada. Eu estou vendo velho. Eu estou vendo o carro mesmo? Nossa, ele está... Meu Deus. Está tudo branco para mim. Mano, por que ele é horrível? Está tudo branco. E ele faz barulho. Eu não enxergo nada. Eu não enxergo nada. Dá para quebrar? Dá. Faz barulho quebrando. Usa o fogão. Olha, ele fica... Mano, ele vai explodir. O que mais que tem? Nossa, ele morreu como se fosse uma entidade. Olha o que eu tenho aqui, Fênix. O que? Uma pia. Eu não estou vendo a minha esposa e lavar o meu pau. Vamos fazer uma rua. Cara, ele é bonitão isso. Olha o asfalto como que é. Ele brilha. Mas calma, isso é a faixa de pedrastos, não é? Ah, você acredita? Não, tem esse bagulho da hora aqui para enfeitar, mano. Olha a escada. Olha a escada, Fênix. Dá para juntar uma... Dá para subir mesmo? Ah, dá para virar, ó. Olha só, mas é um bloco. Clica com o botão direito. Da hora, né? Não dá para colocar uma em cima da outra. Olha essa porta. Caralho, coloquei uma escada em cima do fogão. Deixa eu ver. Ela mudou de cor também? Não, não muda. Olha, mas ela não abre. Abriu. Abriu, está vendo? Você foi lá no monte. Leco, vamos fazer uma estrada aqui. Olha só o que tem. Olha o que tem. Ó, Fênix. Você abre o portão para acordar o carro. E entra o carro. Mano, isso é muito da hora, velho. Daí dá para fazer um monte de coisa. A gente quer burro. Sim. Vamos fazer o seguinte, Leco. Só para a gente ver como é que fica o bagulho. O que você acha? A gente tentar colocar um shader só para ver. Ó, Fênix. O que? Ó. Meu Deus, são letras mesmo? Sabe, Leco, você é muito óbvio. Sabe? Por que que o que está lá atrás, velho? É porque você tem que falar longe no microfone. O TANIO! E volta no... Entendi, entendi. Ah, Leco, a gente é muito ruim. Eu queria fazer uma casa só para colocar um shader e ver como é que fica. Fazer uma casa? Então, não tem um bloco, por exemplo, para ser a parede. Qual bloco para ser a parede, entendeu? Entendi. Deixa eu ver. Eu não sei se eu sou burro ou se não existe. Mano, tem enfeite para casa, mano. Sim, parece que tem os módulos de dentro. Não, lógico que existe bloco. Cadê? Olha isso aqui. Nossa, mas que bloco feio, velho. E esse aqui? Esse pode ser, esse pode ser. Vamos fazer a casa aqui, Leco. Olha a nossa casa aqui, ó. Faz o chão da nossa casa, Leco. Ah, eu posso fazer um puff. Chão na casa? Faz o chão, hein. Vamos dar uns blocos também do bagulho que é bonito aqui, ó. Nossa, a gente é horrível fazendo casa, Leco. Não, é só colocar a coisa no chão. Tá vendo? Qual o tamanho da casa, Fênix? Fênix? Calma, o que foi? O que eu perdi? O que você está fazendo para esse lado aí? Como assim, esse lado aqui? Eu coloquei o chão para cá. Não, você está zoando? É, aqui, ó. Mas, ó, por que eu ia fazer então aqui, ó? Por que tem essa parede aqui? Meu Deus. Não, Leco, você foi dois neurônios agora. Você foi dois neurônios. Nossa, é muito burro. Será que se a gente colocar um shader depois vai estourar mesmo? Ou será que vai ficar de boinha? Eu acho que porque está no Optifine, a gente vai ficar de boa. Calma, tem até uns vidros aqui, não tem? Oh, meco. E vidro? Cadê? Por do sol. Ah, mas não tem uns vidros melhores, não? Qual o problema desse vidro? Ah, mano, achei meio merda. Não fala assim do vidro, Leco. Leco, você está uma bosta. Eu acho que está uma bosta. Mano, vai fazendo. Eu vou decorar dentro para tentar salvar. A gente vai ter uma cor dentro. Mano, deixa eu pegar o bloco. A gente tem um para malhar aqui, certo? A gente tem para malhar. Aí, ó, olha o que a gente tem aqui, Leco, ó. Ó, ó, saca só. Aqui a gente tem... Ó. O que? Ah, fala, Leco. Não, nice, nice, nice. Tá, a gente vai ter a cozinha aqui. Eu tenho que fazer o teto, faz o teto, faz o teto. Vai fazer o teto. Ai, Bill, como é que eu vou fazer o teto? Vamos usar bloco, moleque, Bull. Tá, utensílios. Ah, até o bloco é reto, acho. Ai, dá para passar no meio do vidro? Meu Deus. O que é isso? Por que dá para passar pelo vidro? Qual é o sentido? Aqui vai ser a cozinha. Ah, tá show, Leco. Dá para ver o pôr do sol. Aí aqui fora, ó, vai ser uma placa, ó. Vai ter estrada. Estrada? Estrada, ó. Ó, ó, ó. Cadê? Aqui, aí vai ser aqui, ó. Ótimo, que aqui é a estrada onde os carros passam. Ó, vai ter a cama, óbvio, né, Leco? Nossa, olha o tamanho da cama, velho. O que você está fazendo? É para... é aquecedor. Isso lá de fora, isso lá de fora, cara. Como assim? O que é isso? Calma, tem mais coisa para fazer. Você fez o teto? Não, eu fiz, eu coloquei. Não, não, faz o teto aí rapidão. Vai colocar lustres. Não, a gente, tipo, mano, está morando em uma casa numa rua interditada. Mano, você fez uma cama de casal, por quê? Você está querendo dormir comigo? Olha lá, sua safada. Você é uma safada, Felipe. Não, podia dar para deitar, né? Tem sofá? Tem uma planta, ó. Aqui, Leco. Ah, pô! Você viu, Leco? O que? Ó. Aqui, ó, é para jogar basquete? Eu não consigo girar. Não precisa girar, é só colocar do outro lado, né, burro? Então vai assim, ó. Assim, assim, aí eu venho aqui. Aí, Leco. Aí, ó. Por que que a gente teria isso dentro de casa, Leco? Você está horrível. Leco, bora de shader? Shader? Shader. Qual shader que você tem? Qual? Eu tenho um muito bom. Tenho seus? Tenho. Vamos de seus. Mano, olha que bonito. Leco, nossa, tá um reflexo absurdo aqui para mim. Mano, ficou muito bonito. Não, isso não tem como negar isso. Tá um reflexo muito louco ali no chão. Vamos colocar de dia para ver. Nossa, mano. Olha isso que dá. Mano, olha a van. Olha o carro. A van, o carro apareceu agora. Pegou outro carro. Ué. Pensa quando também aparece, tudo mais aparece agora. Será que as coisas aparecem por causa do shader, ué? O shader. Mano, se for, é incrível. Calma, vamos ver. Vamos ver o que tem mais. Um monte de coisa. O carro tá coelhando, mano. Vamos ver a bicicleta. Ah, não, Leco. Ainda é roxo a bicicleta. O quê? A bicicleta para mim é a bicicleta. O quê? É. Como? Para mim é a bicicleta. Por quê? Por que que o meu não é? Eu quero ver a bicicleta. Eu tô vendo a bicicleta, velho. Como? Qual o shader que você tá? Olha aqui. Aqui, essa é a plana que deu ruim, ó. Ó, pra mim tá roxa. Ah, mas eu tô vendo. Ah, não é possível. Não é possível, sério. Não é possível. Olha aqui, velho. A plantinha, velho. Você tá vendo isso aqui? O que é isso? O que que é? Não tá vendo? É uma luz. São três luzes. Ah, dá pra ligar? Não. Já tá ligado. Então bota de noite. Olha! Olha que da hora que fica. Fica um monstro, hein, velho. Você não tá vendo a planta? Não, pra mim tá um bloco. Nem a bicicleta. Não, tô triste. Sim, eu achei meio triste, mas tudo bem. E o carro? O carro tá vendo normal. E o último carro? Ah, agora eu consigo ver. Ó, ele tem luz. Sim, velho. Nossa, dentro dele aqui também é bonitão. Sério? Aham. Vou embora, falou. Ah, mas eu não consigo enxergar nada da van. E agora? Não, provavelmente não também. Nossa, tá lagadaço pra mim. O volante que fica, eu não consigo ver não. Tá, é resumindo. O que mais tem? É, mas... Quem sabe não é leconube. Eu queria ver coisas que você não pode ver. Ó, essa placa tá bonitona. Qual placa? Ah, stop. Ó, tá com os riscos nela, muito bonita. E aquela planta, você consegue ver? Não, é que eu não consigo ver. Esse mod é legal, mas não paga 5 dólares nele, não. É o fogo queimado, fogo queimado. Só pra você. Tem mais vídeo em breve, vídeo em breve. Vai se inscrever. É o fogo queimado, fogo queimado. Só pra você. E se você não gostou. E se você não gostou, se não gostou, vai se fuder.